Olá rapaziada aqui fala o vídeo do canal me utilizando e no vídeo de hoje eu vou trazer a Tier Counter, na verdade a Counterlist do Arena of Velo. Ontem eu trouxe a Tierlist e hoje eu vou trazer a Counterlist para vocês. Estou com a Tierlist aqui aberta, caso você não viu, veja o link é no card acima ali no qual eu comentei e aqui no post da Tierlist a gente tem a Countertier, no qual pega os heróis que são metas e mais fortes dos servidores do Arena of Velo e estatisticamente Zee e por questões de vantagens sobre os seus adversários e o Doiser faz tipo uma listazinha para você tentar e aprender a cauterizá-los. Não vou falar um por um, vou falar meio no geral, porque os heróis se repetem muito né, vou pegar um exemplo já começando aqui com os heróis de ADC's né, que é o Hyatt, o Elzu, Caffney e o Morin né, e o Thorne né, que quer dizer Morin, e o Thorne que são os quatro mais fortes de hoje. A gente tem ali os que se repete, que é o Murad pro Elzu, pra Caffney e pro Thorne, a gente tem o Mokast também que se dá bem com o Elzu e com o Thorne, a gente tem o Victor que se dá bem com a Caffney, e Lumnia que se dá bem com o Elzu, o Yig também e a Yui né. O que se diferencia é para cada um desses heróis? A gente tem dois heróis que tem um engenho muito bom, que é o Volket e o Murad, são heróis que são muito fortes e tem um engenho muito bom, então vai conseguir pegar o ADC na backdoor, então é muito bom no caso dos ADC's como o Hyatt, o Caffney e o Thorne tá, e também por causa do Elzu, por mais que fica posicionado para ali bem mais atrás, o Volket e o Thorne e o Murad é muito bom. No caso do Elzu, a gente tem três magos que tem habilidades em longa distância, exatamente por causa disso né, a Ilumnia vai mostrar onde que ele tá, o Yig vai conseguir acertar o ultimate mesmo dele estando bem lá atrás, por causa que ele consegue ficar mirando com o insight dele bem longo, e a Yui no mesmo caso tá, e aqui eu até colocaria também uma Quix, eu acho interessante tá, uma Isha não, eu sempre esqueço aquela que tem a ultimate que solta as bolinhas, eu esqueci o nome, que poderia ser interessante para conseguir acertar ele lá atrás, já que para o nosso Hyatt a gente tem o Coringa tá, o Elzu porque consegue pegar ele no X1 ali bem forte e o Murad. Caindo aqui para os heróis mais de assassino, guerreiros ali da jungle e do top, a gente tem o Kong, o Ian, Murad, Volket, Florentino e homem tá bom, dentre esses ali, para o Florentino, Volket e Ian, a gente faz Corta-Cura tá, e Ban. O Ian é Corta-Cura e Ban que ele recomenda aqui. Então segue a calma rapaziadinha, tanto Corta-Cura físico quanto Corta-Cura mágico, se você não banir, faz Corta-Cura físico e pega o Baldu no Contra, mesma coisa com o Volket. Se você não banir, se você, ali não tá pedindo ban né, mas caso você não tiver ali na sua partida, você pega um Corta-Cura e um Baldu no Contra e o Ian também, que ele tá recomendando muito que cauteliza ele. Para o Florentino também, Corta-Cura, Baldu, o Ian, o Elando e o Hyatt. Ali para o Murad também tá muito forte, a Illumina que dá muito controle, Chi que dá muito controle e homem por causa que ali se tiver no X1 é muito forte, tem controle, consegue atrapalhar no combo do Murad. Para o Kong a mesma coisa tá, faz o item de divisão do suporte, pega o Lambo que tem muito controle, o Lúminia que vai descobrir né, tirar ele do seu esconderijo por causa que ele fique invisível né, o Elzu que vai conseguir ficar bem posicionado, acertar ele, e o Max também vai descobrir onde que ele tá por causa da sua ultimate que dá visão nos adversários no mapa né. Para o homem ele também é a Mina que é um heroína com muito controle e muito sustenho, Florentino também muito controle, consegue também atrapalhar ele com o combo e não consegue ser pegado facilmente, a Rooks por causa da sua ultimate consegue amarrá-lo e não vai conseguir morrer pra ele facilmente, o Ballcast também tem um grande sustenho e o Ian fica invulnerável na sua segunda habilidade, que é muito bom no contra com ele ali né, que não são heróis que conseguem cautelizar facilmente esses heróis. Espero que esteja ficando claro o que eu tô pegando assim, tentando explicar aos poucos, para vocês entenderem mais tá, a gente tem a Aya ali no mid lane, lembrando que a Aya precisa, se você for no mid lane lembrando que você precisa ficar com ela, apetendo tudo em cima de um tank, ou um cara com sustenho para você conseguir fazer sua rotação tá, não deixa a Aya solta lá no mid lane, achando que ela vai fazer alguma coisa. A gente tem a Liliana também nesse caso ali, Tulen, Illumia e a nossa querida Kix fechando ali no mid, e para esses heróis vão começar ali, para Aya eles recomendam a Lauriel, Riot, Valentino, Rooks e Ian Baldum, todos esses eu já falei um pouco antes, menos a Lauriel, a Lauriel é muito bom, ela tá a pressão com ela no X1, por causa da sua ultimate, por causa do seu dano e por causa dessa clean wave, vai conseguir botar muita pressão, mesmo se ela estiver em cima de um guerreiro, então por isso que é muito recomendado a Lauriel. Quanto a Liliana, o Rito, o Elzu e o Kong eu já comentei sobre, eles são heróis com bastante engage, consegue ficar bem posicionado e vai conseguir pegar ela desposicionada e não vai sofrer do poke dela, principalmente o Elzu. Por causa do Tulen, por mais que ele tenha sido nerfado, eu acho que essa tier list aqui não pegou o nerf dele, o Victor, o homem e o Kong conseguem cautelizá-lo facilmente, mas acho que hoje qualquer herói que tiver na S tier, no caso aqui eu posso pegar os heróis que estão na S tier, deixa eu voltar um pouquinho aqui, dos heróis que estão na S tier, um minuto, um minuto, só dar um voltinho aqui ó, os heróis que estão na S tier é Liliana, Kwitsa, Illumnia, Aya e Yui, todos esses são acima deles, até o Wig só é acima dele, por causa que ele foi nerfado e perdeu bastante do seu stack da passiva, então não precisa se preocupar tanto com ele. A Illumnia é bom pegar herói, que vai conseguir ter um engage, vai conseguir aguentar, vai conseguir pegar ela mal posicionada, então na Croft, igual que é interessante, um Penny é bem interessante com ela, mas tem que tentar fugir do controle. Um muito bom para ela é o Kong também, que pode pegar ele invisível, por mais que ela vai tirar ele da escuridão, é tirar ele da invisibilidade, é interessante. O Yan também que fica intangível, esse sim é muito bom contra ela, então pode ser interessante, o mesmo para a Krixie, tá? Pegar o Yan contra a Krixie que fica intangível, mesmo se a Krixie conseguir te estunar com a sua segunda habilidade, o Yan não vai tomar, então pode ser interessante. Caindo na equipagem, a gente tem o Elandoa, Akira, Aoi, Uzuka, Yan e na Croft, todos esses heróis aqui que são Cauters deles, eu já comentei, né? São heróis que tem bastante pressão, eu tirei ali o Tulen do Elandoa, por causa que foi diminuída essa passiva, então não vai ser tão eficaz assim quanto o Elandoa, tá? Mas se mantém Krixie, Mina, o Kong e Liliana, tá? Naquele ali também mantém os mesmos, na Aoi mantém os mesmos, por causa que a Aoi não é muito usada aqui, o Uzuka também mantém os mesmos, e adicionaria o Volket e o Kong, beleza? Contra o Yan, a gente pode fazer aquele esquema, né? Ban ou Corta-Cura, ou Badum, e contra o Darkrop, eu meteria um Aliester ali contra Corta-Cura, um Aliester ali contra ele, coloca ali uma Illumina também, são heróis que vão dar controle, que vão ajudar a atrapalhar ele, beleza? Eu acho interessante. Aí na equipe dos heróis de rotação, que são os tanks barra suportes, todos eles já comentei bastante, quanto o tank é bastante fazer aqueles heróis que são de explosão, por isso que a gente pode ver aqui que os heróis que a gente tem aqui no Scout, são heróis com bastante explosão, como Yan, Raid, Gandolfo, Valentino, a gente tem um Tane, que sim, é um tank de explosão, porque ele dá dano real, convertido na sua porcentagem de vida, o Tane dá dano real na sua ultimate, então tem aqui com bastante explosão, a gente tem a Veris também, que tem muito dano e muita explosão e muita penetração e muito roubo de vida, então é uma heroína bastante boa para jogar contra o Tank. Ali também o purificar contra a Ruxy é muito importante, por causa que ela não vai te amarrar, né, e nem te dar lentidão com aquele fogo dela maldito, é muito chata, e entre os outros são bem padrões. E a Mina também pega a Ruxy para você dar lentidão para ela e conseguir amarrar ela sem fazer ela bater em você. Mas essa foi a lista, eu quis resumir, falei rapidão, quis explicar rápido para não ficar muito chato isso daqui. Levando que esses heróis são os heróis metas, e não é uma tia lista geral, essa é a tia lista atualizada para a última Season, que é a extra 23 atual, e para o dia 2208 de 2022, depois para o Ratifix Beta 37.3, tá bom? Quando sai outro, isso aqui pode mudar consideravelmente, beleza? Mas isso daí, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado, se você gostou não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ainda não continuo trazendo conteúdo de areninha, então compartilha esse vídeo e comente o que você achou. Muito obrigado por ter esse vídeo até aqui, te espero no meu canal de lives que está aqui na descrição e no comentário fixado. Valeu, falou e fui, tchau! Tchau!